Fala povo lindo meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje vim trazer pra vocês essa delícia de Páscoa, mas antes de começar o vídeo, pra quem não conhece, eu me chamo Larissa Petrizo ou tô empolgada hoje, gente, eu gosto de chocolate e fico louca, louca! Lockdown na minha cidade, tudo pode fechar, só não pode fechar o lugar que vem de chocolate, porque eu fico assim morta, não dá, não dá pra viver sem chocolate, só chocolate tá doente. E gente, eu vim mostrar pra vocês, olha que lindo, essa linda lembrancinha de Páscoa, tá? Que a gente faz com essas forminhas aqui, então assim, ai Larissa, o dinheiro tá curto, né? Eu não tenho condições de dar pra todo mundo da minha família, minha família é muito grande, a gente tá num momento difícil, né? Então calma, essa ideia aqui é pra você que tá pensando nisso, que tem que dar lembrancinha aí pra todo mundo, ou até mesmo pra empresa, né? Onde você trabalha, você precisa dar pra não ficar uma coisa sem graça. Então, essa ideia é super baratinha, só pra vocês terem noção, esse ovo aqui foi menos de 5 reais, tá? Ele tem bombons, aqui eu comprei várias caixinhas aqui, ó, da Garoto, e aí a gente consegue colocar aqui bastante bombonzinho dentro e ficar com uma capinha bem dura, ficar bem bonitinho mesmo a cara da Páscoa. Eu vou ensinar esse vídeo pra vocês de uma forma bem rápida e prática, sem sujeira, sem dor de cabeça e você consegue fazer bem rapidinho na sua casa, tá? Então, bora lá pro vídeo de hoje! Então, vamos pro primeiro passo, mas antes, você que tá me assistindo, não se esquece de deixar seu like, de comentar e curtir bastante aqui, e se inscrever no meu canal, né, meu povo? Pelo amor de Deus, bora lá se inscrever, que isso me ajuda muito! E você comentando, falando o que você achou dessa ideia, vai dar mais engajamento e mais pessoas vão conseguir participar dessa Páscoa, né, essa Páscoa deliciosa, sem deixar ela passar em branco, tá? Então, bora lá comentar, tá? Vou esperar o comentário de vocês nesse vídeo. Então, vamos lá! Ó, essa porvinha aqui, gente, custou aqui na minha cidade 60 centavos, tá? Ela vem em dois pares, né? Então, eu consigo fazer dois ovos. Esse aqui é o tamanho de 150 ml. Eu vou cortar eles, vou mostrar pra vocês aqui, ó, ela é bem facinha de cortar. Eu não vou, lembrando, tá? Ela já começou a cortar aqui, ó. Eu não vou cortar exatamente aqui no formato do ovo. Eu vou cortar um pouquinho maior, porque eu preciso que as duas bordas se encontrem. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Porque aí é assim que fica mais fácil. Porque esse ovo, ele não se encaixa, na verdade, né? A gente vai colar ele com durex. E a gente precisa que a borda fique um pouquinho maior. Eu vou mostrar aqui já pra vocês. É bem facinho, gente, de cortar. Tá vendo a bordinha aqui, ó, que fica maior? É isso aqui que eu preciso. Então, eu vou cortar o outro também, rapidinho. Pronto, ó. O outro também tá cortado. Gente, tá ventando bastante. Então, se vocês escutarem algum barulho aí, é que aqui vai cair uma tempestade no dia que eu estou gravando esse vídeo, que resolveu ficar o mundo. Mas, enfim. Ó, cortei as duas partes e elas vão se encaixar, tá vendo? Ó. E aí a gente coloca o bombonzinho aqui dentro e aí passa o durex pra ela ficar bem fechadinha. Então, vamos... Ops, 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 ops. Vamos colocar agora o bombom aqui dentro. O bombom pode ser qualquer bombom, gente. Com amor de Deus. Sem dor de cabeça, né? Como a forminha, ela é mais pequenininha, porque tem muita gente da minha família e eu preciso dar pra todo mundo, eu sei que não vai caber tanto com algum assim, mas couve, ó. Tá vendo? Fica bem bonitinho. E agora eu vou passar o durex. Ó. Tá? Perfeito. E pode colocar durex, tá, gente? Não tem problema. Porque como não vai aparecer, porque o durex é transparente, pronto. Olha que coisa mais lindinha. Ficou fechadinha, tá vendo? E aí, nessas lojas de papelaria mesmo, eles vêm nem caber, gente. Essas embalagens aqui, bem legais. O legal desse ovo é ter a embalagem transparente, porque eu vou te dizer, se você for dar pra uma criança, a decepção da criança vai ser grande, né? Achando que é o ovo que tem chocolate. Então você já coloca aqui a capinha transparente e a pessoa já vai saber o que vai ser, ó. Olha que coisa super mega, super fofa. E aí, agora a gente amarra. Deixa eu pegar uma fita aqui pra gente amarra. Ó, uma outra dica. Essa fita aqui que eu comprei, ela é bem baratinha, tá? Não é fita de laço. Porque essa aqui é bem mais econômica. Se eu não me engano, eu gastei 1,20. Tipo assim, dá pra todo mundo e sobra. O legal dessa fita é que ela é branca. Então assim, não tem essa. Como você vai fazer pra dar de dentro assim, ó. Ah, é homem, é mulher, né? Você fez rosa. Então assim, uma forma também de você economizar. Compre essas fitas aqui, ó. Uma cor neutra, gente. Sem dor de cabeça. E aí, qualquer coisa, você pode fazer um cartãozinho individual, uma coisa mais bonitinha. E aí, cada um ganha o seu. Aí, vou fazer um lacinho aqui. Gente, isso aqui em dois minutos vocês fazem na casa de vocês. E o legal, não tem sujeira, tá? Porque geralmente quando a gente inventa de fazer ovo de páscoa, na nossa casa, a gente suja toda a vizinha, né? E eu já fui uma pessoa que eu fiz doce pra vender. E a páscoa eu sofri. Porque trabalhei, viu? Ó. E pronto. Oxi. Gente, olha que coisa bonitinha. Uma ótima lembrancinha, uma ótima ideia. E bombom, gente. Quem não gosta de bombom? Todo mundo. Então, essa foi a minha dica, tá? Uma coisa simples. É menos de 4 reais você consegue fazer um desse. Uma caixa de bombom dessa, eu consigo fazer em média 4, tá? Então, assim, rende bem, tá? É uma coisa econômica. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a pessoa também que receber vai amar. Essa lembrancinha. Porque quem não gosta de ganhar chocolate, né? Eu adoro. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.